Ela pode ser boa e ruim, e a gente tem que conhecê-la para que a gente possa criticá-la com base, mas também saber aproveitar para transformar aquilo que a gente acredita que é possível transformar. Então, acho que no caso, por exemplo, de um engajamento político, não faz sentido você simplesmente dizer que é ruim por isso ou por aquilo, por estar promovendo uma sociedade do controle, por exemplo, em que cada vez mais a gente se sente exposto, todos os nossos dados estão lá, e quando a gente faz uma compra na internet, o nosso cartão de crédito está sendo rastreado, etc. Se a gente não souber justamente como esses mecanismos funcionam para criticá-los, ou transformá-los, ou hackeá-los de uma maneira criativa e produtiva. É assim. Sim, eu só queria agradecer, então. Eu vou te compreender, assim, a sua colocação, certo, Nina? E, assim, realmente eu queria saber o porquê dessa colocação, quando as pessoas dizem assim, não, não tem como dizer se é negativo ou se é positivo, né? Essa relação. Mas aí existem também, existem essas ideologias que vão se colocar contra e a favor dessa relação. Então, como eu disse, existe o conformismo, né? E também essa questão dos Yvette Redes, que na estética deles, por exemplo, eles criticam muito através de máscaras de gás, essa crítica mesmo forte à submissão do homem. Então, eles têm essa ideologia muito forte da submissão do homem, essa tecnologia. Então, eu acho que você também, como você disse, você não opina, né? Quando você fala de conformismo, submissão, você já está botando valor nisso, né? Talvez o homem não seja submisso, nem todos os casos haja uma submissão, um conformismo. Talvez exista aí uma colaboração em muitos casos. Eu acho que você, usando essa palavra conformismo, submissão, você já está falando de uma relação aí de poder, que existe, lógico, mas que pode ser muito, que existe várias formas de poder e, às vezes, são muito sabotadas, né? Às vezes, a gente pensa que está sendo submisso, mas, na verdade, é a gente quem está manipulando. Isso é muito mais complexo do que, né? Exatamente, mais ou menos isso que eu ia dizer, mas, só para fazer um adendo, não existe o homem separado dessa tecnologia. Essa tecnologia não surgiu, assim, sozinha. Ela surgiu construída pelo homem. Então, não tem como a gente falar, assim, o homem é submisso à tecnologia. Se foi ele mesmo que construiu. Então, assim, tem um termo que eu gosto muito, assim, toda tecnologia, antes de mais nada, é social. Então, a gente não pode simplesmente negá-la totalmente, porque, senão, você teria que se isolar e viver fora da sociedade. Vamos lá, gente. Aproveito, vocês têm três convidados aqui que vieram de fora, especialmente, para participar desse debate. E aí, vocês estão calados com as perguntas? É possível que não... Se precisa. Até para sair bem no... na internet. Alô? Não é exatamente uma pergunta. Eu queria que alguém, se tivesse especial interesse, pudesse falar alguma coisa sobre fenômenos de transmídia. O que acontece com essas narrativas dentro desses ambientes híbridos e a relação delas com a memória, que Nina acabou de falar, memória subjetiva. Eu nunca pesquisei essa área, mas o que a gente percebe é assim, que as narrativas vão se transformando de acordo com a mídia que vai sendo feita essa narrativa. Então, a gente pega essa questão da narrativa, tem a Janet Murray, que ela fala daquele autor que eu comentei, que é o autor procedimental, que é alguma coisa meio parecida com o surrealismo, aquela escrita. Então, coloca-se algumas regras, padrões, e o próprio público vai criando uma narrativa, uma história, tem essas histórias interativas também, que são criadas na internet. Vão surgindo novas formas de narrativas, nessa relação do autor, com o leitor e tal. Acho que são formas mais democráticas, talvez, de comunicação do que o broadcasting, a televisão, o rádio, onde só tinha uma direção. A internet não, ela tem várias direções. Ela foi criada justamente para isso, num contexto militar. Então, isso daí é interessante. Tem muitas experiências na internet onde as histórias acontecem com a ajuda do público. Quer dizer, as novelas já eram um pouco isso. Pelo Ibope, ele ia mudando a história de acordo com o que ia sentido do público. O público ia participando. Então, tem várias fases, talvez, como esses processos vão... Essa coisa da interatividade também, sei lá, o rádio, a televisão também tinha, onde o público interferia através de carta, telefonema. Agora, não. O público vai direto na obra e constrói a obra narrativa. O autor pode participar ou colocar regras e tal. Acho que o interessante é ver que não pensar só nessa... Quando a gente pensa numa mídia, precisa pensar no sistema todo. Para a gente dizer, ah, porque essa mídia não sei o que lá. Mas tem que pensar nas anteriores também, como que era essa situação. Para a gente poder entender melhor como acontece. Então, é aquela coisa. Não vou ver só o coração. Mas o coração está relacionado com outra parte. A gente precisa ver no contexto sempre. É, para o professor Didier, da área de música. Eu queria que você abordasse, assim, como é que as transformações que ocorreram no campo da produção musical nos últimos tempos em relação às novas tecnologias. Um exemplo concreto para clarificar. Essa questão de você ter acesso às mídias, né? Ter o computador em casa com a internet e poder baixar as músicas através da internet. Então, isso caracteriza novas formas de aquisição do produto musical. e, de certa forma, a sociedade passa por essas transformações no campo desse acesso a essas obras de arte musicais. Eu queria que você abordasse um pouco qual é a sua visão sobre essas novas tecnologias, a forma como o indivíduo na sociedade tem acesso à música através dessas novas tecnologias. Você está falando da forma, justamente, da distribuição e da recepção. Na verdade, em termos de social, não há uma grande diferença entre o rádio e isto. É aquela situação de você estar distante do objeto produtor da música e poder usufruir dele em casa. Eu não imagino que, nesse campo específico, a tecnologia digital de hoje, promove uma grande revolução em relação ao que já era nesse sentido. Como eu falei, a situação acusmática aconteceu justamente no iniciozinho do século XX e ela continua, ela se desenvolve cada vez mais e é muito provável que, para as gerações atuais, o contato com o músico tocando na sua frente seja cada vez mais raro. Alguns grandes eventos, grandes shows, de grandes artistas internacionais e pronto. Na verdade, a prática musical cotidiana do ser humano hoje em dia é mediada pela tecnologia. A internet, a pele, multiplica, facilita com certeza o acesso, devido justamente a essa grande preocupação com a memorização, com o acervamento da produção musical, no caso.